Lelogy, pois é, depois dessa sucessão que tá fazendo, tá vendendo muito apartamento porque é um produto bom, a gente vem trazer pra você as últimas unidades e com uma grande novidade, né? A gente já vai falar, Vandeli. Bom, Lelogy, você conhece, são dois dormitórios, salem, helicô, terraço, cozinha, banheiro, são 3.500 metros quadrados de área de lazer, basicamente, né? A infraestrutura do edifício, ela é composta de duas piscinas, infantil e adulto, quadra poliesportiva, quiosque com churrasqueira, playground pedagógico, salão de festa, salão de jogos, um completo sistema de segurança com duas guaritas e garagem pra todos os apartamentos, correto? E é um lugar legal porque é bem silencioso, sabe? Parece que você tá longe do centro da cidade e não está, tá? Quer dizer, é um produto muito, muito bom. Bom, agora, o que eles fizeram pra vender essas últimas unidades? Fizeram uma modificação aí. Antigamente o sinal era... Bom, nós temos, entre sinal e contrato, 58.550.000 cruzeiros. Continua sendo esse o sinal e o contrato. E 48 mensais de R$3.900,00, mais o financiamento do Vanessa. Certo. Então, o que nós alteramos essa semana, inclusive, pessoal, venha cedo, porque são poucas unidades que nós estamos comercializando pra esse final de semana, tá? Desses 58.550.000, você tem 10.000.000, que é a parte do sinal, e 48.550, que é a parte do contrato. Você tem fundo de garantia? Você não tem 58.000.000, mas tem fundo de garantia. Você vai dar... Matou. 10.000.000 de entrada, o restante com fundo de garantia. Certo. Quer dizer, você vai comprar um apartamento com 10.000.000 de cruzeiros. O que você compra, Cris, com 10.000.000 de cruzeiros? Não, nada, né? Nada. Tá certo? Você não compra um... Um televisor. Um televisor, você não compra. Então, realmente, acho que facilitou muito, tá? 10.000.000 de cruzeiros na mão, aí o seu fundo de garantia. Se sobrar, posso usar meu fundo de garantia para... Nas 48 mensais de R$13.900,00, se sobrar, vai utilizar no pagamento do financiamento através do Banespa, tá certo? Agora, também, se tiver um pouco menos de fundo de garantia, dá um pouquinho mais de dinheiro, tá certo? Então, esses 58.000.000, tá certo? Você, 10.000.000 de sinal, 48.550 através do fundo de garantia. Nós vamos fazer uma pequena exigência, que é a própria exigência da utilização do fundo de garantia. Você terá que ter 36 depósitos e uma renda familiar em torno de 40 milhões de cruzeiros, tá certo? Além do sinal de 10 milhões, correto? Certo. Então, quer dizer, facilita muito por um lado, mas por outro, logicamente, eles têm que ter a garantia deles. Então, são esses itens. Anota bem. Uma renda familiar em torno de 40 milhões ou, no mínimo, 40 milhões? Não. Em torno de 40 milhões. Em torno de 40 milhões e... E ter 3 anos de depósito do fundo de garantia, tá certo? E os 10 milhões, que é apenas o valor... Simbólico, praticamente. Simbólico da entrada. É, é um apartamento. Olha, o negócio tá muito facilitado. Realmente são pouquíssimas unidades. Vem pra cá ver que você vai se apaixonar. De domingo a domingo, das 9h às 19h, fica na rua Bernardo Tavares, 256, altura do 2.850 da Estrada de Cão Colimbo. Telefone da nossa casa, Valeray? 581-7709. Vem ver. Vem que você vai gostar de mais. Leilogia. Leilogia. Legenda Adriana Zanotto